E aí E aí Enredo penso logo existo as interrogações do nosso imaginário na busca do inimaginável presidente a presidente a Luciana Silva Carnavalesco André Marins, diretor de Carnaval Júlio Sonsalves, Durandir Mota Santos e o Ives Alexef Diretor de bateria, o Mestre Calão Diretor de harmonia, o Gabriel Ferreira, intérprete, o Bruno Rivas Beste sala e porta-bandeira, Jair e Simone, 23 alas, 5 alegorias 2.400 componências nas cores vermelho, amarelo e branco Vamos ouvir então o Carnavalesco da Tom Maior Fala aí, André Marins A Tom Maior traz para o Carnaval de 2019 o enredo Penso Logo Existo Um tema filosófico que nos faz buscar no nosso imaginário os nossos maiores questionamentos E nos transforma em uma viagem para o inimaginável Vem com a gente nessa viagem Música André Zeredo na concentração Fala com a gente, o que você tem aí André? Olha, eu estou aqui ao lado do Bruno Gui Para saída, banqueirense Forjado no peso Do samba da banqueira Bruno, e aí Bruno Vai lá, dá uma paria para a gente Que já já vou gostar da sua bateria, vai lá Esse aí, Ayrton Graça Se eu não tenho peito de gringo, meu velho Isso aprendeu, 2002 é toda a banqueira Está no terceiro ano aqui cantando em São Paulo Acompanhando a espetacular equipe de show E a nossa representante também da equipe de show Que está acompanhando Agora, por mais uma diferença A gente estava falando do Arlindo Cruzante Vamos aí, essa histórica da educação Para a sua tela São todos esses artistas que vão trazer no samba De raiz para a gente Para São Paulo Vamos cantar o samba da tua maior Olha aí a letra na tela da Globo para você O samba também é Globiliza É impossível É impossível E desce meu barrilhão O meu coração disparou E desce meu barrilhão O meu coração disparou E desce meu barrilhão Vejo um mistério Feito um mistério A resolver O amanhã E você O que será Que isso me resolveu Temaras no coração É a teoria da igreja Do fruto Do mundo do origem O paraíso É o lindo É o lindo É a teoria da igreja É a teoria da igreja É o lindo A luz que existe em você Descerão traçado Nas cartas do caro O brilho da lua A luz que existe em você Descerão traçado Nas cartas do caro O brilho da lua A luz que existe em você Descerão traçado O brilho da lua Pois se querer Se querer apoiar eu vou gritar Buscar a ciência Superar O mal que iria Que iria Braço do céu O brilho da lua Sonho Será que será que será? Será que nesse mundo estou sozinho Demorando o brilho da lua O brilho da lua E o samba Céu Conte O samba foi criado por nove compositores Carlos Júnior e Vidi Pinheiro Paulinho Miranda P.A. Biel Marcos Vinícius Lucas Donato Fábio Taviano Sorriso de Carlos Lóia É um samba bem direito Bem feito Dois referências que se não tem força para ver o barco bancada Sobretudo essa hora da manhã Com certeza tem poder para dar a escola a segurar a onda O que eu mais gosto É aquela parte do É a segunda instação É bem construída Faz que vai modular e volta Faz que vai bem fundo Enfim, eu acho que Acho bem boa Agora é torcer para o seu avirado E trazendo o tom mais baixo Para você acertar Sede para a manhã Puxando o samba e rei Baixar o tom um pouquinho Para ele poder entrar na bola Só para o Bruno Rivas Nessa hora Olha A gente está vendo uns pedacinhos aqui Da comissão de frente O coreógrafo é o Robson Bernardino Ele é educador físico É um craque o Robson Já acompanho ele há bastante tempo E a comissão de frente É a origem das espécies Ela traz uma nova leitura Sobre a teoria de Charles Darwin Da evolução das espécies Dois bailarias Divididas em seis personagens Representam casais de seres vivos Como aves, répteis, insetos, crustáceos Araquinídeos e a flora E vão dialogar com a teoria bíblica Da criança Olha eles aí Todos eles O diálogo é possível Olha, Kátia Macedo Está em Massachusetts Está em Boston De olho na Globeleza Diz que ficou emocionadíssima Classe X9 Vendo pela Globo Internacional Dizendo que a cobertura Globeleza É tudo de bom Manda os parabéns Está de olho na Globo Internacional Toma ela Kátia Beijo pra você Olha aí, ó A X9 brincando com o dilema Na comissão de frente Quem veio primeiro? O ovo ou a galinha? E desse ovo? Sujadão Mais um aqui, ó A Benilson Silva De Belo Campo Na Bahia Madrugando no Carnaval Globeleza Aí, A Benilson Agora impressionante aqui A quantidade de gente Que nos assiste em Parintis Mas é lógico, né? O que tem de Parintis Nessa avenida Então eu mando um abraço Aqui a todos de Parintis Que mandam mensagens Que estão de olho É, a família de todo mundo Está aqui Está representada Além da razão Eu e você Me venci a família O meu coração É, a família 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 E a comissão Deu de dar só maior O que será Quem já me responderou É, a família É, a família Abraço pra você também Rafael de Lima É Vila Ema Zé Hélio de Sampa No Pedaço O jogo tem que continuar Nisso, nisso aí Eu e eu sou Na Bicologia A pessoa Renuncio 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 Desenho O traçado Alegria Nas cartas Do parou O brilho da rua A pessoa Em criança Deu de dar O limpo da rua Desenho O traçado Nas cartas Do parou O brilho da rua Olha os seres dialogando ali, a teoria bíblica da criação. Aves, réplices, insetos, potássaros, todo mundo junto. É os seres ensinando que o diálogo é o mais que possível, é necessário. Independentemente das diferenças. As fé e ciência dialogam muito bem. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu participo de grupos de outros. Filosofia, tudo é tudo e nada é nada. Dizia Timaya. Se eu falar de filosofia, eu quero guardar a frase, a última frase da entrevista de Papi. O destino passado, eu diria que a minha dor, o maior que a minha fé, é o que? Para que eu injetar até o que? O Papi, cruz. Olha, tem uma pergunta de um telespectador. Vem da Andressa Silva, aqui daquilo de São Paulo. Eu vou perguntar isso para a Euton Graça. Qual é o significado do giro das baianas? O giro das baianas é uma coisa que já vem dos terreiros, né? É para emanar a luz, é para emanar a sabedoria. São as divindades. As divindades, quando chegam, elas giram. E as baianas têm esse giro tradicional das mães, das mães de santo, né? Voltou, girou. Voltou, girou. É isso? Como diria Ito Melodia? Vou incorporar. Grande intérprete Ito Melodia. Olha aí, imagens. Você pode mandar a sua pergunta para os nossos comentaristas. J1.com.br Barra Carnaval. Hoje, e logo mais nos estúdios desse sábado. E o de sexta-feira está ensinando agora. Fala aí, o Dúdico. Era o casal Jairo e Simone. Eu aprendi muito observando esse casal. Não canso de falar, para mim, eles dão um show, né? Eles que são casados na vida real. E eles representam a importância da criação da luz no processo da criação do mundo, segundo as tradições cristãs. E é uma escola extremamente familiar. Porque o Jairo e a Simone são os pais da Pamela, que é a rainha do Carnaval. E a Pamela tem a tia dela, que é a Andréia Gomes, que é a mulher do Carnaval, do mestre de bateria, que é a madrinha do grupo de canto. A rainha e genealógica do samba. A família está toda dentro do altar, o altar maior. Legal. Tom 30, né? Como eles gostam de chamar. Aula Criação do Universo. A Tom Maior apresenta, então, nessa aula, a criação do universo de acordo com a explicação religiosa. Lembrando que a Tom Maior, o ano passado, ficou com a mesma pontuação da Tatuapé. Foram quatro escolas com a mesma pontuação. A Tatuapé foi campeã no quesito de desempate. Mas ela é uma campeã virtual, vamos dizer assim. Lembrando que esse ano, isso dificilmente vai acontecer. Vai acontecer, porque essa mudança não é igualmente. A gente explicou aqui hoje, durante a transmissão, né? As escolas têm quatro jogadores para cada quesito. E, normalmente, a nota mais baixa é descartada, conta só as notas mais altas. Mas, em caso de empate com as notas mais altas, entram as notas... Ela volta. A descarte volta. Considerar as notas do descarte. Aí, realmente, dá a diferença. Dá praticamente impossível. Não é impossível, mas é difícil. É uma boa mudança, né? Porque, senão, é um pouco meio... Eu vou ser sincero. Eu clamei muito por isso. Porque, da primeira quarta até a mesma pontuação, fica muito complicado. Eu também gosto. Eu gosto. A gente estava criticando, recentemente, o regulamento que deixou engessado, né? As escolas de samba e todo o passista, o fulhão. Mas essa é libertadora. Sem dúvida. Aí, beleza da Lava das Baianas. O sol. É o sol, né? As 70 baianas da Pão Maior, vem representando o sol. Apesar de não aparecer no Antigo Testamento, no livro de Gênesis, na explicação sobre a equitação do mundo, a Pão Maior traz as mães do samba, como o ato do rei do nosso planeta. Está muito bonita a fantasia. Essa foi uma boa, uma boa escolha do pernavalês com André Martins, até pelo horário que ela ia desfilada. É, já sabendo que até a luz do sol, ela já traz o sol e põe na vida, põe na praça da Lava. 70 baianas da Pão Maior. Parabéns, também, a presidente Luciana Silva. Esca ceola tem que ver. O meu coração disparou, Me encanta o amor se lenta, É coisa de bem, É coisa de bem, Na minha rua teusiou, É impossível, Inversei, meu padre e eu. O meu coração disparou, É coisa de bem, É coisa de bem, É coisa de bem, É luz zul questione, A vez vai ver, O amanhã eu sei, A família é museia, destaque de chão, representando o pecado. Para Tom Maior, o pecado original, o ato de comer a maçã, nada mais seria que um ato de transgressão do ser humano na busca pelo conhecimento. A gente tem muita, muita atenção para esse carro que o André Marinho desenvolveu para a escola. O Jardim do Éder. É lindo esse carro. E tem uma curiosidade, esse carro tem 32 metros de comprimento e foram usados diversos materiais descartáveis. As escamas dessa equipe foram feitas com mais de 3 mil pratinhas de plástico. Foram usados mais de 15 mil copos de plástico para forrar o chão da alegoria e para confeccionar as comédias das aveiras. É um primor. Esse carro traz o contraponto entre as teorias científicas desde a era glacial e a teoria bíblica da origem do mundo. Esse branco que você vê simuliza o gelo, o gelo que se dereteu há 20 mil anos e deu vida às espécies que habitam o planeta até hoje. E o carro traz também a criação do mundo a partir de Adão e Eva, esses artigos eram dentro da concepção bíblica. Os carros são muito bonitos, muito bonitos. Os carros são muito bonitos. 25 minutos de desfile da Tom Maior e você confere. Teremos mais 40 ainda antes de encerrar essa primeira noite do Carnaval de São Paulo. Essa aula aí são os deuses hindus, Monalisa. Isso aí, os deuses hindus. Neste setor, a escola retrata os deuses das diversas civilizações antigas. Assim como os mitos, histórias que traduziam a realidade destes povos, Chico. É, um dos principais deuses desse panteão hindu é o Brahma. É, não é em forma líquida, não. É em forma de deus. Dizer que a pagodinha diria que é, tá, tá. Bom, aí, meus deuses, tem também agora os egípcios, olha aí. É, nessa performance, a escola vai representar um ritual em homenagem ao deus Ratum. Ra, atum. Ratum, tem um A mais forte. Com componentes fantasiados como sacerdotes e sacerdotisas. Vamos ver. O Egito sempre está presente no Carnaval, né? Viemos do Egito, né? Egito? As machinas do Egito. É básico no Carnaval. Babilônia, Síria. Acho que nem os egípcios sabem que eles fazem tanto sucesso no Carnaval no Brasil. Não sabia. Eu acho que o Egito já nasceu como bote do Carnaval lá, né? Tempo de Esparar. Não é que o cara vai falar de botânica, né? Não sei o que, né? Não é o Egito. Começou no Egito. Os gregos, os egípcios, o Egito, 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 o Egito. Essa é a ala aí dos deuses, deuses egípcios, deuses egípcios. E a bateria que você vê aí, não é toda de gifre, mas é porque são os deuses nórdicos, fantasiados de víquimas. Isso aí, bateria do mestre Carlão, que tá 21 anos na frente dessa bateria. Tem 230 arritmistas. Seus diretores são o Renan, o Rodrigo, o Gordo, a Karina, o Igor, o Kiki, o Márcio, o Edu, o Lohane, Babu, o Edmir e o Mestre Loro. Que é o Mestre da Imperatriz da Codinense. Pamela Gomes, rainha da bateria. Sobrinha de Mestre Carlão. De Andréia Gomes. Filha do primeiro casal da escola, Jair e Simão. Era que o ano passado desfilou com o Ben Gessá. Ah, sim. É verdade. A rainha da Tomé, ela tem 27 anos, é o sexto ano dela na escola com a rainha da bateria. Começou os quatro anos. Fala das crianças. E ela é dançarina do domingão do Faustão. Salve, meu amigo Fausto Silva. O louco, meu. O louco. O louco, meu. Porra, bicho, brincadeira, o Chico. É isso aí. Graças a você aqui pra no Ding Dong adivinhar esse samba, viu, pô? É a vingança. É a vingança. Mulher de Mestre Carlão é a madrinha da madrinha. Vamos ouvir essa bateria. Vamos ouvir essa bateria. É a vingança da revolução do fruto proibido. O paraíso é frio. Um destaque é pra aula musical comandada pelo Rafael. Com muitos efeitos, muitos grooves, vamos dizer assim, né, como o músico diz. Pra quem não entende, vou explicar. São esses efeitos de harmonia que o cavaquinho violão faz. Para, volta, faz uma frase. Vocês vão perceber que ele sai, volta e a bateria continua tocando. Clube, né? Legal. É, o grupo é como ele usa em todas, né? Às vezes é o improviso, mas não. Ele soa isso como grupo. Tem dueto de pergunta e resposta com o violão cavaquinho solando. Olha lá. Bonito o sete quadros, né? Comendo. Diego França, excelente músico. Tá comendo bonito ali. Que coisa linda, gente. Que coisa linda, gente. Fala dos africanos. Os africanos. São os maiores que escolheram Oxalá. Considerado o pai dos demais orixás, para representar o fronteão de Deus dos africanos. Fala de Oxalá para a gente, fala aí o Tom Graça. É, a gente descreveu bem, né? Como o pai de todos, né? Como o pai de todos. É a divindade que traduz a paz. Traduz o amor. Tá lindo. Oxalá. É, Oxalá, o sincretismo no bairro, se não me deram, é o senhor bom Jesus, né? É. É. O sincretismo na Bahia. Que até o carnavalista na Mangueira retratou essa imagem dos carnavais. Foi lindo. Foi lindo. Era Jesus e Oxalá a mesma figura. Em 2017. Em 2017. Vamos ver como é que está esse desfile de pertinho com a Sabina Simona. Fala, Sabina. Oi, Chico, agora eu quero chamar a Mona Lisa. Dá uma olhada, Mona, no salto do Cláudio. São 20 centímetros, não tem o saltinho, tá vendo, atrás? Ele não apoia em nenhum lugar, gente. Inveja dele, porque eu não consigo nem andar com o salto que tem com apoio atrás. Imagina assim, ó. Vamos dar uma olhadinha? Vamos. Porque vocês estão vendo que ele está ali com aquele cajado na mão? É acionado por esse controle remoto, pelo Renato. Renato, aciona para a gente, vê soltando faísca ali. Aciona para a gente. Espera aí. Vamos lá. Vamos ver. Será que dá certo agora? Olha lá. Vamos ver. Olha lá. Opa! É a tecnologia a favor do carnaval. No toque de um controle remoto, sai faísquinha lá e o Cláudio vai que vai. Olha, com aquele saltão. Mona, não sei não. Eu não consigo. Quantos centímetros mesmo? 20 e quantos, Sabina? 20. 20, Mona. 20 e não tem apoio atrás. E não está ali, ó. Então não é salto, é palco. Não, é... É um palco. Ele é... Não, não tem jeito. É um mini palco. É um palco. Ele já está lá. Já foi. E invejinha também. Eu estou aqui para manter a boniteza num salto 15... Não, 12 hoje. Já escorei no Chico aqui duas vezes. Quando está cansado, eu pá. Olha, o panteão de todos os deuses, esse carro está pintando aí na tela da Globo. Deus é sempre o mesmo em diversas religiões. A diferença é a representação que se faz. A velha guarda da Tom Maior, os baluards responsáveis pela manutenção e transmissão dos saberes do samba, estão nesse carro agora. A segunda alegoria que representa a morada de todos os deuses, reunindo então aí todas as divindades e símbolos da mitologia que eu me busco aqui para representar a sua fé. Tudo preparado para o desfile já de manhã, né? As cores, né? Isso faz uma baita diferença. Muita diferença. Uma escola que desfila bonita a essa hora não estaria tão bonita se fosse a meia-noite, não é? 35 minutos. Por isso que eu elogiei o André Marins, justamente por essa escolha de cores, essa palheta de cores que favorece com a luz do dia. Economiza bastante na iluminação também, né? Nos últimos carros. Porque a iluminação que está vindo do dia chegando é muito mais bonita. A bonita e a Tom Maior, Elivaldo Lima de Caruaru. Ah lá no Nordeste, lá em perna, movendo o desfile da Tom Maior, ligado na tela da Globo. A gente acabou de falar, né? Acordou cedo, hein? Que prazer. Que bom! Bom dia pra você, então, que acordou cedinho. E é o seguinte, a gente acabou de falar do desfile de manhã, né? Que... E tem pergunta? E tem, hein? O Pedro Henrique, ele é mineirinho, viu, Chico? De Raul Toares. Tá bom demais, ó. Quais as vantagens e desvantagens de desfilar de manhã, meninos? Olha lá, Leymão. Bom, é isso que o Raul Toares falou, é uma delas, né? Você tem que aproveitar. Primeiro que um dia maravilhoso que o sol brilhou. Tem sol, né? Tem sol. Tem que contar com várias coisas. Não só com a luz do dia, mas o sol brilhando. Sim. Aí você muda a palheta de cores, você muda a ideia dos carros alegóricos, por causa do reflexo, por causa da claridade. Agora... Você interpele também na área musical, né? Você interpele na área musical. Mas tem mais vantagens ou mais desvantagens? É uma outra ciência. É uma outra ciência, né? Porque passa... Porque você também, de alguma maneira, você tem que provocar usurados. É a última escola, você tem que provocá-los de alguma maneira, observar a escola, ficar atento, né? Tem o lance também do seguinte, como ele falou no musical. Você segurar 220, 250 ritmistas 10 horas da noite é uma coisa. Até as 7 da manhã é outra. Ou o ritmista acorda às 5 e vem, né? Não, não vai acordar. Ele vai a noite inteira. Ele vai a noite inteira. Sabe que tem uma coisa teatral também, que é o seguinte, você trocar de noite, você vem com a luz do carro. Então você troca o foco pela luz geral, né? De manhã você tem a luz geral. O carro trabalha com foco, né? Com foco. E tem que trabalhar com a luz geral, é como se você, no teatro, tivesse aquela zona, a luz geral e a outra a luz de foco. Mas ele sabe que vai sair de dia e aí já prepara tudo isso. É, trabalhar pra isso. Saindo na ala de fascista, cigano. Olha que imagem linda. Total. Nossa, aqui o olhinho vai fechando, né, Consol? É, não é Consol, não é Consol, não é Consol porque a gente tá ligado. Sol. Carnaval é boa beleza aqui, a gente tá ligado o tempo todo, né? Opa. E pra desligar depois, pra descansar um tiquinho? Desliga. Ligada no 255. Olha o Cajal, majestu, daí. Vaguinho e Lídia. Dança junto há quase 15 anos. Vaguinho. Ele estreou na Tom Maior em 92. A Lídia Aparecida. De Oliveira, desfila há 45 anos como porta-bandeira. É quem diga que hoje ela é a mais antiga porta-bandeira na Avenida. Marcelo, pône na arquibancada, como é que tá o astral aí? Daquele jeito, pra cima, Chico. Você sabe que um trecho do sobre-enredo da Tom Maior diz Eis o mistério a ser resolvido. Por aqui, tá cheio de mistério na arquibancada, mas o maior mistério, sabe qual é? Como essa galera aguenta esse pique todo até agora? Meu amigo, como aguenta esse pique até agora o Sol Raiar? É só o seu coração disparar. É Tom 30, é Tom Maior, campeão de São Paulo 2019. Escola do coração. Só tem uma palavra, é amor, é o samba, é a raiz. Valeu, boa sorte pra você. É isso aí, esse é o clima, Chico e Mona. Coração disparou, pronto, amor. Disparou. Tom 30 na pista. Eu queria fazer, acho que fazia tempo que não tinha tanta gente, ficar até o fim de manhã. Sim. E tem gente que vem, liga, dorme e religa, como a Débora Rosa de Itanhaém, que tá de olho, dizendo, olha... Sonha com a gente também. Lô, beleza, dormir e acordar com vocês nessa alegria, não tem preço, São Paulo tá dando show no Carnaval. Litoral Sul de São Paulo, Débora, um beijo pra você, bom dia! Bom dia, Débora! Eu só dorme, acorda e tá aí, a gente tá. Olha, quase oito horas no ar, ininterruptas, mas aqui, firme. Forte, sem braço. Igual jatobar, enchente. Calma aqui, não se derruba não. Celso, fala um pouquinho, como é que tá todo mundo cantando o samba, o samba da Tom? Pois é, essa hora, eu tenho... Até porque eu não via, as pessoas não só ficaram, como... Estão animadas, né? Tem, claro que tem o dia, a noite inteira de desfiles, que foi muito boa, tem o desfile da Tomara, que tá sendo bom. Acho que tem uma coisa também do sol, né? A gente ficou tanto tempo embotado, assim, já tava bofando, né? Aí, de repente, sai um sol gostoso desse, e as pessoas resolvem... A gente pode até comentar que a pessoa que tá aqui também, ela pegou uma chuva, né? Nunca pegou uma chuva na madrugada, e agora ela tá vendo, recebendo com o sol, com a Tomara maior, que tem o símbolo solar. Mas tá muito bonito o desfile, as imagens, a animação da escola, junto com as fantasias, com a luz, tá realmente impressionante. É, tem uma interação aí, né? É o dia, é a escola, é o público, É o final de uma noite, né? Bastante positiva do carnaval. Que a gente teve luxo, a gente teve fundamentos do carnaval, a gente teve emoções fortes, né? Tivemos enredos contundentes, tivemos chuva, né? Tivemos vento, um pouquinho de frio, e agora estamos aqui com esse sol. Solará. Ah, graças a Deus, esquentou um tiquinho. E essas escolhas... Bom dia de desfile, né? O que vocês acham? Ótimo. Quando uma escola cai, nesse horário, é preciso muita atenção, né, do presidente, né? No caso, a Luciana Silva, Luciana Silva, e do diretor de harmonia, do diretor de carnaval, o Gabiru, justamente pra poder fazer a escola ver municiada com esse pique todo pra fechar o desfile com chave de ouro. Olha, a Toma maior tá vindo. É, quando você cai, você tem que tomar a grana pra não cair, né? Não, quando ele falou cai, eu tomei um susto. Não, quando sai, né? Quando sai, quando sai. Quando a escola sai, eu tomei um susto. Quando o sorteio... Quando cai, eu tomei um susto. Não, quando sai, no... Olha agora o que a gente falou das cores. Eu falo quando cai, no sol. Exatamente nesse momento. Olha essa imagem. É muito bonita. Sim. Um detalhe, né? Um carnavalês com André só usa preto. É, Marinho? Preto. Só preto. Camiseta preta, 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 preta. Sempre. Mas é que ele guardou as cores pra escola. É verdade. Figura. Olha aí, ó. Essas cores... Essas cores eu acho bonito. Olha que lindo. Sim. Albert Einstein, a relatividade. Tudo é relativo. Pode ser e pode não ser exatamente assim. Essa é a questão. Mas o nome é importante da ciência moderna. Albert Einstein, então. Pra representá-lo, eu tô maior faz... Dos brincantes novos Einstein. Eu tô maior vez falando aí de Isaac Newton. Eu tô maior vez falando de nós tratando. Agora já é Júlio Verde. Agora Júlio Verde. Já é a literatura. Já é a ficção. Viagens dentro da Terra, viajando pro mar. Já passamos aí também a Leonardo da Vinci, a física, a galileia, galileia, astronomia. Destaque de chão, Paula Silva. Racionalidade. Os elementos da mecânica na fantasia remetem para a capacidade humana de raciocinar e buscar respostas para as dúvidas que surgem a cada certeza que é dita. E esse carro aí vem falando exatamente de racionalidade e criatividade. Mentir. E ainda a blusa de efeitos pra esse horário. Isso que eu acho bonito. Olha aí. Olha só que beleza. É. Sabina Simonato, você tá vendo o carro de pertinho, né? Ô, Chico, citou. Eu adorei esse carro. Você acredita que ele é feito com papel alumínio? Isso daqui, ó, essa bata de papel alumínio amassado. Sabe aquele que a gente usa na cozinha? E eles pintaram pra dar esse efeito de cobre. Também, ó, Du, mostra aqui embaixo. Os conduites. O pessoal foi pra loja de material de construção comprar conduite pra enfeitar o carro. E lá em cima, olha, toda essa ferragem que a gente vê, ela foi comprada em ferro velho. Olha a criatividade da galera. Deixa eu tentar explicar um pouco pra esse carro aí o seguinte. Racionalidade da ciência e a criatividade fazem o cérebro produzir grandes descobertas. E um dos símbolos que a capacidade da mente pode superar, conhecimentos equivocados de um período anterior da história do mundo, está representado na obra do homem vitruviano, o Da Vinci. E a gente tá vendo a imagem do terceiro casal, Gabriel e Angélica. Gabriel tem 25 anos, Angélica também é porta-bandeira em Santos, no litoral sul. E as cores, né, Ailton? Olha só, total. Será que neste mundo estou sozinho? Estamos sós no universo? É o nome dessa aula aí, ó. Você tá vendo na tela agora. Se há outros seres, como são, como seriam, seriam divertidos, seriam agressivos, teriam forma humana, seriam inteligentes? Ninguém sabe. Ou melhor, o povo lá de Varginha, Minas Gerais, sabe. Viva minha querida Varginha. Lá, sabe. Claro. Muita gente lá. Bateria de Mércio Carlão já tá saindo aí do depo. Já saiu. Já saiu? Tô propista, gente. Existe vida após a morte? Temos alma? Se nas alas anteriores a escola tem ciência como o único foto, agora ela traz a pergunta que ninguém respondeu. Se depois da morte do corpo físico, se a alma ainda ficaria vinda, estado de latência. Aliás, a escola pergunta até se a gente tem alma. Ninguém sabe, ninguém. Olha aí o reloginho. Mas tem tempo. O cronômetro marca. Vamos ver. De 65 minutos, Tom Maior já consumiu na Avenida 49. Mais 15 minutos e alguns segundos para terminar esse desfile e terminar a primeira noite do Carnaval do Grupo Especial das Escolas de Samba de São Paulo 2019. Terminar de dia a primeira noite, né, Chico? Ó, que dia colorido. Essa é a Adriana Ferrari. Adriana Ferrari, o inferno é o destaque de chão. Apresentando as maiores dúvidas da humanidade, para onde vamos depois da morte? O inferno assim está muito bom, né, Chico? É. Olha, meu sobrinho, meu sobrinho Rafael, de sete anos, perguntou para a avó dela, o céu é lá em cima onde tem as mãos? E ela falou, dizem que é. E o inferno, onde é? Minha sogra olhou e falou, ó, o inferno, parece que é por aqui mesmo. Aí ele olhou e falou, ó, vó, não quero ir para o céu não, preciso ficar aqui no inferno. Salve, Rafael, que nos guia de águas de Lindóia, essa hora da manhã. A feia, a gente te ama. Agora a escola está evoluindo legal, viu? Está, é. Olha que carro bonito esse aí. Esse é o quinto carro, depois do fim, qual o caminho? Para encerrar o desfile, a Tom Maior apresenta os destinos para onde qualquer um pode ser levado. O carro se divide, né, entre o bem e o mal. E no centro da alegoria aí tem o fim dos tempos, com o juízo final. Carro forte. Olha como é muito bonito, olha lá, ó. Paleta de corpos. Bem, diretamente. É engraçado essa evolução, é engraçado não, é bonito essa evolução, porque veio mesmo, na mesma velocidade, né? É uma tranquilidade. É, a cadência, né? Com as fantasias leves também, que facilitam isso, né? A escola está realmente desfilando, né? Está sambando, cantando, evoluindo. É o que a gente espera. É, não tem aquele luxo, e o luxo é compensado com uma evolução divertida, né? Deve ser gostoso você vir numa escola assim, né? Esse é o trabalho da harmonia. A harmonia da escola faz a escola. Olha aí, a gente revendo os melhores momentos desse desfile, desfile da Tom Maior. E tem suas cores, a cor do sol, né? É o vermelho e o amarelo. O terracota também, bastante, né, gente? É isso. Você acompanha tudinho do Carnaval Globo Beleza no Globo Play. Lá dá pra você ver e rever quantas vezes você quiser. Dá pra ver tudo que a gente falou aqui à noite, o que a gente acompanhou, as emoções de cada escola, você pode ver ali. E você pode ver com a gente daqui, agorinha, agorinha, como é que estão as coisas aqui no Estúdio Globo Beleza. Aqui conosco, no Carnaval Globo Beleza, o coreógrafo da comissão de frente, Robson Bernardino. Também temos o Marcelo, o personagem, o macaco e o Josimar, que é o Adão. Venham todos pra cá. Olha, Adão, o que é isso aqui, rapaz? Olá, bem-vindos. Olha aqui a maldade que fizeram com o Adão. Vida pra câmera. Arrancar a costela. Aí, arrancaram a prova de que arrancaram a costela. Vem pra cá, Adão, também, todo mundo aqui. Pois é. Conta pra gente o desafio de fazer esse desfile tão cedinho, né? Com o sol nascendo, uma estratégia, as cores de vocês já revelam e pra animar. Como é que fica bonito o sol batendo naquela... Ficou lindo. Do ateliê do Joãozinho, que é o figurinista da nossa comissão de frente que fez. Então, esse desafio já é o segundo ano que a Tomaior veio. O ano passado também veio de manhã e deu uma tremenda sorte pra gente. Espero que esse ano também seja da mesma forma ou até melhor. Mas é um grande desafio mesmo, segurar público e ver os jurados, assim, tão atentos com a gente é um desafio e tanto. Beleza! Essa comissão de frente desafiadora, né? Ela é. São vários personagens, né? E a gente nunca faz uma coreografia só, porque existem três pivôs e seis duplas de seres vivos. Olha lá. A gente pode ver. Olha todo mundo lá. A mutação humana com aracnídeos, crustáceos, insetos, répteis, aves e neandertal, que é o homem das cavernas, o adão e o macaco, que é o ser pensante. Os bichos todos na avenida, olha que coisa bonita. E funcionou, tá? Impactou e a galera ficou ligada. Que legal. Momento mais desafiador ali na hora de trazer todo mundo. Conta pra gente qual que é? O momento mais desafiador foi manter o espaçamento correto pra que as patas dos seres não encostassem as asas também dos pássaros. Então, foi um momento que a gente teve que fazer muita limpeza e funcionou. Graças a Deus, funcionou. A história do ovo também foi bem interessante, né? Foi. Esse ovo, gente, foi... O adão surgindo do ovo. É o nascimento, né? Caracteriza o nascimento do ser humano, de onde vim. Então, o André Marins, que é um excelente carnavalesco, criou esse ovo e funcionou. Deu um efeito muito legal. Veio do ovo, então. Não é? Ó, ó, ó. Olha lá, Adão. Olha, Adão. Olha, Adão, você saiu do ovo. Não imaginei. Pois é. Olha, a Bruna Vieira tá lá na dispersão. Bruna, o que você tem pra nós? Chico, eu tô com um casal majestoso. Que honra. Lídia e Vaguinho desfilando juntos há 15 anos. A Lídia tava me contando que ela desfila como porta-bandeira a 47 Carnavais, sem pular nenhum. Sim, a 47 Carnavais. Olá, Chico. Tudo bem? Olá, tudo bem? Aí o Tom Graça, um beijo grande. Bom, são 47 anos de porta-bandeira, vindo de Santos. Fui convidada pra Unidos do Perucho, 15 na Perucho, 15 na Tom Maior. Desfilei grávida dos meus dois filhos e a história é muito grande. Uma história linda. Eu tô aqui com o Vaguinho e ele vai responder uma pergunta que é a seguinte. Pra onde nós vamos, Vaguinho? Vamos deixar entre parentes. O Chico responde. Ih, tá pra volta aí. Pra onde nós vamos? Olha, a hora que acabar aqui, nós vamos pra casa. Cada um pra sua, do Rio. Que mais carnaval. Que daqui a pouco. Ó, valeu. Hoje nós vamos, olha. Gente, eu tô aqui muito receosa. O macaco tem que falar com a gente, mas depois do aula, assim... O macaco tá certo? O macaco tá certo, né? O macaco tá certo. Agora a gente vai ter um problema também. Macaco, Marcelo, fala com a gente alguma coisa. Gente, é... Segura. É muito emocionante, né? E eu vim representando a evolução do homem, né? Que é um macaco pensador. E eu acho que, assim, é muito gratificante esse trabalho do Robson Bernardino acreditar na gente. Porque é muito trabalho que a gente tem que fazer. Esses olhos verdes. É. Hipnotizantes. O macaco tá certo. É isso aí. Olha, então, vai terminar o seu destino. Ainda tem um carro alególico ali. Tem três alas. Tem uma ala ainda depois. Depois o carro alególico. A bateria, velho. Como é que tá o tempo aí, Wallace? Lara, não sei se você tá ligado aí. Tá me ouvindo, Wallace? Pronto. Não, tô muito ligado. Eu não quero atrapalhar o clima festivo de vocês. Mas nós estamos com 57 minutos. A bateria não passou ainda. A gente tem algumas alas lá pra trás. É, tô preocupado aqui. E o pessoal da Harmonia também é um pouco preocupado. Mas vamos ver. Vamos ver o que vai dar. Eu acho que vai dar pra passar, sim. Mas é assustador quando você vê o relógio com 58 nesse momento. E a bateria ainda não cruzou. Então, e ainda tem aquele carro gigante lá pra trás. Vamos ver. Não, mas tá vindo. Espero que não aconteça nada. O pessoal tá tocando. Vamos lá, vamos lá. Enquanto tá tocando, eu quero perguntar aqui pro Adão. Chico, você sabe que eu não posso perder a oportunidade. Quantos meses de treinamento até você entender que a gente ia arrancar sua costela? É, na verdade, eu já sabia mais ou menos da proposta, né? Então, eu já fui me preparando psicologicamente. Brincadeira. É, tudo uma surpresa. Foi muito gratificante o trabalho, todo o esforço até aqui. Muitos meses de dedicação, de ensaio e tudo mais. Colaboração de todo mundo pra que... Esse trabalho que vocês puderam ver aí. E pra mim foi muito gratificante. Muito gostoso de fazer. Espero que o público tenha gostado de verdade. Muito. Foi lindo. O que você faz? Olha ali aquela coisa de evolução. Olha ali. Ah, isso. Ó, ó. Ó você. Conta o que você faz quando você não tá aqui. O que você faz quando não tem carnaval? Não tem carnaval? Eu trabalho como técnico de enfermagem, faço... Estudo teatro e faço aula de dança. Pronto. Tu currículo me perfeito. Pode cuidar da própria cicatriz ali, porque ele é técnico de enfermagem. Agora, quando abre o ovo ali, ele abre e olha e fala... Onde estou? É tudo tão estranho. Chegou. Chegou Adão. E quem tá chegando aí na dispersão? Bruna. Fala, Bruna Viana. Oi, Chico. Só que a gente achou aqui o Claudio que a gente mostrou durante o desfile e ficou todo mundo na curiosidade com relação ao sapato dele. Eu também confesso, ó, comparando o meu sapo aqui com ele, ó. Meu Deus, ele é bichinha. Rapaz, eu duvido que o seu pé não tá doendo. Tá doendo? Pô, eu tenho que estar movimentando. Se eu parar, ele dói. Acho que a dor vem pra cabeça e vai pra lá. Mas tá... Foi complicado. Foi difícil. Mas valeu. Pela escola, valeu. O Bruno, pede pra ele sambar um pouquinho aí pra gente ver como é que é isso de perto. Um pouquinho pra gente poder ver de rendinho. Peraí, Chico. Vamos lá. Vamos lá. Deixa ele sofrer mais um pouquinho, né não, gente? Olha isso, gente. E ele samba. Impressionante. Samba muito bem. Impressionante aí. Ó, ó, ó. Abusado, viu? Só com a parte da frente. Não é fácil, não. É um palanque, não é um saldo. Vai ter que ele segura aqui na grade. Agora, né, porque ele veio sem segurar aí. Não é isso também de nada. E eu não precisei relaxar. Mas foi, valeu. Pela escola, valeu. Pelo projeto, valeu. Foi lindo. Foi lindo, sim. Obrigada, gostei. Foi lindo e a gente ficou de boca aberta. 20 centímetros. E ele samba ainda. Ele fica bem e sorriu. E o efeito do cajado dele soltando fogo também. Total, demais, lindo, demais. E aí você vê chegando o último carro, né? Depois do fim, qual o caminho? O inferno ali, representado por esse destaque de chão. É o carro que é vermelho na frente e branco atrás. A fantasia do carro é entre o bem e o mal. Ela vai terminando o seu desfio, né? É o tom maior. Olha aí, nós estamos a exatas oito horas ininterruptas de transmissão do carnaval aqui do Estúdio Globo. Beleza? E nós vamos ver agora a escola passar por aqui, passar a fechar esse portão. Vamos acompanhar com o Wallace. Lara? Wallace, vamos acompanhar esse finalzinho. Está passando o carro. O tempo tem aí? Ó, nós estamos com 61 minutos nesse momento. Está passando esse carro. E aí tem uma ala atrás. Mas deu para perceber aqui o pessoal da Harmonia. Sabe quando está administrando o jogo, Chico? 3 a 0, 4 a 0. Eles estão bem assim, bem tranquilos. Tocando bem devagarzinho. Deixando o pessoal aproveitar bastante. Por te fechar o carnaval, né? Nesse dia aqui em São Paulo. Esse dia é lindíssimo nessa manhã. Olha aí essa última ala. Olha que alegria. Tranquilo, sambando e tocando. Vamos lá. Vamos ver um pouquinho. Wallace, como é que está o tempo? Oi, Wallace. Agora, nesse momento, deixa eu ver. 61, 2, 62 minutos. Tranquilo. 62. Tom Maior terminando tranquilo, seu destino. Olha aí. Tem que se dar o luxo até de brincar na pista ainda. Isso, isso. Aí, Tom Maior. Está aí, beleza? Na tranquilidade, como diz Chico Pinheiro. Nossa, aquele carro ali do fundo. Dá para você mostrar daqui, olha aí. Olha que beleza do fundo desse carro. Que é o bem e o mal. Último carro. E você não viu o cuidado todo especial, né? Os carros têm frente e têm traseira. E o portão fechou. Acabou. É isso, meninos. Robson, Marcelo, Josimar. Obrigada. Obrigada. Agora é só ficar na expectativa. Vocês arrasaram. Obrigada. Pois é. Obrigada, querido. Foi tudo muito bem. A gente está feliz de receber vocês aqui. Obrigada, querido. Por que a gente está tão feliz? Por quê? Por quê? Porque carnaval é... É com beleza!